O Céu vai fazer por você o que a terra não pode Cansado, com o peito acelerado Tá tudo bagunçado, sem forças pra ficar de pé Frustrado, e quando você lembra do passado E percebe que está tudo errado Você não é o mesmo, quase não tem fé O homem da terra te desenganou E por um tempo até você acreditou Mas Deus está dizendo agora Eu vou desentubar a tua história O Céu é louco esse gênio que te faz viver E quando todos pensam que morreu Ele sopra a vida em você O Céu é louco esse gênio que te faz viver E quando todos pensam que acabou Ele chega e diz Eu sou o teu Senhor Ele é o teu Senhor E a terra vai ter que saber que você tem Deus Aleluia Cansado, com o peito acelerado Tá tudo bagunçado Sem forças pra ficar de pé Frustrado E quando você lembra do passado E percebe que isso é tudo errado Você não é o mesmo, quase não tem fé Sabe por quê? O homem da terra te desenganou E por um tempo até você acreditou Mas Deus está dizendo agora Eu vou desentubar a tua história O Céu é louco esse gênio que te faz viver E quando todos pensam que morreu Ele sopra a vida em você O Céu é louco esse gênio que te faz viver E quando todos pensam que acabou E quando todos pensam que acabou Ele chega e diz Eu sou o teu Senhor Vida, recebe vida O Céu é louco esse gênio que te faz viver Vida, recebe vida O Céu é louco esse gênio que te faz viver Vida, recebe vida pra cantar Recebe vida pra pregar Recebe vida Vida, recebe vida O Céu é louco esse gênio que te faz viver O Céu é louco esse gênio que te faz viver Que Lázaro estava morto há quatro dias Mas Jesus deu uma ordem Tirai a pedra E a sua irmã disse Já chega a mal Mas Jesus dá outra ordem e diz Lázaro vem pra fora Levanta tua mão que eu vou profetizar Que tudo que está morto Existe um decreto do céu pra tua vida Que ainda que esteja morto Viverá Aleluia Recebe O céu recebe no céu Nesta noite Recebe no céu nesta hora Recebe no céu da tua vida Levanta tua mão e diga O céu Leva aqui esse cheiro Que te pode ver E quando todos pensam que morreu Ele só cai Ele só cai Ele só cai O céu Leva aqui esse cheiro Que te faz viver E quando todos pensam que acabou Ele chega e diz Eu sou o teu Senhor Levanta tua mão e diga Levanta a mão e diga Levanta a mão e diga Cebida recebe vida O céu é o que um se intercione Que te faz viver O céu é o que um se intercione O céu é o que um se intercione Em você